O Velhinho Um dia eu estava entrando em uma pequena bomboniere Onde se vendiam doces, chocolates, bombons Quando comprei uma maçã do amor e fui pagá-la Eu encontrei um velhinho no caixa com uma voz cansativa Cerca de 80 anos mais ou menos Foi quando começamos a conversar sobre a vida E aquele velhinho me fez três perguntas Que ficaram em minha mente por uma semana A primeira, qual é o momento mais feliz da sua vida A segunda, quem é a pessoa mais importante da sua vida A terceira, e o que você tem a fazer por ela naquele momento Bom, passou uma semana e eu fiquei com aquelas três perguntas em minha cabeça Foi quando resolvi voltar naquela bomboniere Para poder decifrar as respostas Quando lá voltei Me disseram que aquele senhorzinho havia morrido Mas ele havia deixado um bilhete Com o coração apertado Com o coração apertado Eu abri aquele envelope E tive uma grande surpresa ao lê-lo Naquele pequeno envelope Tinha as três respostas As minhas lágrimas começaram a correr pelo meu rosto E então li Que o momento mais importante de nossas vidas É o agora A pessoa mais importante da nossa vida É aquela que está vivendo o momento com você E o que você tem a fazer por ela Fazê-la feliz Somente feliz Lembre-se Este é o momento mais importante de sua vida Não é à toa que é chamado de presente Um presente de Deus A cada um de nós E entre tudo o que há de mais importante São aquelas pessoas que você pode compartilhar O que te faz feliz A vida é feita de pequenos momentos Que se tornam grandes Quando compartilhado com as pessoas que amamos E quando você compartilha Você aprende O que é somar O que é o que você ama O que tem a fazer